Você sofre com a matemática para o concurso de PEI? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo eu vou te mostrar a matemática para a prova de PEI. O que você precisa saber, o que você precisa fazer para chegar no próximo nível e ser aprovado. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai aprender. E também, toda quinta, às 7 horas da noite, a aula é exclusiva para esse concurso de PEI. E também, aqui, não posso esquecer, baixe o material da aula, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está nessa lista VIP recebe no seu e-mail. Mas Renato, eu já tentei de tudo para aprender matemática. Como é que eu vou conseguir com você, galera? Eu não sou capaz. Será que está muito bom para ser verdade isso? Gente, se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos, eu também ia ficar com o pé atrás aí. Olha o caso de sucesso dessa aluna aqui. Ela foi só a uma aula, uma dobradinha de véspera, na prova de PEF, que eu e Débora fizemos. E olha só, vamos lá, deixa ela falar, que é melhor do que eu. Quero agradecer a vocês pela dobradinha PEF de véspera. Foi uma dobradinha matemática portuguesa que nós fizemos na véspera da prova de PEF. Foi muito legal. Foi lá em Campo Grande, é um bairro aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quem não conhece, quem não é do Rio, nós fizemos essa. Foram duas salas, no total 200 alunos. Foi bem legal. Foram duas salas com CEI, foi muito legal. Graças a vocês, tive 12 acertos em matemática, ou seja, 12 de 15. Ela acertou 12 em 15. E 13 em português, 13 de 15. Agora que vem a melhor parte, sem estudar nada além da dobradinha, eu juro. Ou seja, ela foi na dobradinha, e com a dobradinha, o que ela viu no dia antes, ela acertou no dia da prova 12 das 15 de matemática e 13 das 15 de português. Então é muito poderoso, né? Funciona, funciona para ela e vai funcionar para você também. Eu tenho certeza disso, tá? Ah, Renato, quando sair a prova de PEI, vai ter sua dobradinha de véspera? Vai. Vai ser onde? Vai em Campo Grande também. Tá bom? Mas vamos lá. Ah, mas é muito longe. Vale a pena. Isso me deixou muito animado em continuar estudando. Legal, ela viu que ela é capaz. Me mostrou que sou capaz. Já viu? Me perdoe o texto, mas vocês precisam saber. Pois tenho certeza que isso também é um grande estímulo para vocês. Cara, não tem essa de desculpa o texto. Eu agradeço. Porque esse é o meu combustível. É saber que eu estou ajudando a transformar a vida das pessoas. E, automaticamente, o mundo vai sendo melhor. Porque as pessoas mais felizes, mundo mais feliz, mundo melhor. E é fato isso. A gente tem que pensar todo dia nisso. Que também ficaram felizes com a alegria do próximo. Pois vi que vocês são simples e simpáticos. Sempre. Que o eterno Deus abençoe vocês para sempre. Amém? E que a te abençoe também. Então, é isso. Funciona. E o que vai funcionar para você também. Você tira as suas conclusões. Vamos começar a nossa aula aqui. Que é muito bom saber disso, cara. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. As do Marcão estão aqui também. Simbora lá. Pessoal, olha para cá. Primeira coisa que nós ensinamos. Que essa aluna viu presencial. Porque a aula presencial comigo é algo que está em extinção. Com o Marcão também. Com a Débora também. A aula presencial eu não estou mais nos cursos. Eu estou em um curso com uma turma. Que eu já tinha me comprometido. E vou ficar só online e nos aulões. Quando sair o concurso de PES vai ter dobradinha de véspera. Vai ter imersão. Vai ter aulão. Vai ter muita coisa boa. Que a gente já tem tudo planejado aqui. Só esperando sair o edital. Mas enfim. Ela vivenciou isso presencialmente. Vamos dizer que bebeu direto da fonte ali. Mas você toda quinta, sete horas tem esse poder. Tem esse encontro comigo. E o que nós ensinamos lá no nosso curso. Quando nós desenvolvemos o método MPP. É o que nós chamamos de método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Gente. Só de você ler o problema. Você já resolve cinquenta por cento dele. É isso mesmo. É muito poderoso. Só de você ler o problema. Você já resolve cinquenta por cento dele. Por quê? Cinquenta por cento dele consiste em você identificar o que o problema quer. Então vem cá. Para isso, você vai sublinhar. Em uma escola, a quantidade de meninos representa três quartos da quantidade de meninas. Então olha só. A quantidade de meninos é três quartos das meninas. Sublinha aí. Logo, a quantidade de meninas em relação ao total de alunos dessa escola é representada pela seguinte fração. Nesse exato momento, a sua frase é essa. Meu Deus. Como é que eu vou fazer esse negócio, Renato? Calma. Eu vou te ensinar. Presta atenção. Primeira coisa. Você vai sublinhar ali. Renato, eu não sei a questão. Está vendo a fraçãozinha ali? Você... Ah, é fração. Vamos lá. Você tem que meninos é igual a três quartos das meninas. Aí entra o método MPP na tua vida. Se liga no que eu vou te ensinar agora. Agora, presta atenção que isso é muito poderoso para essas questões. Você não vai errar mais. Quando eu falo que meninos é três quartos das meninas, sempre que ele falar isso, você vai representar desse jeito aqui que eu vou te ensinar. Ele acabou de te falar que a razão de meninos e meninas é três quartos. Sempre. Sempre. Aí eu jogo para a razão. Sempre que a questão fala... Ah, meninos é três quartos das meninas. Você vai jogar para a razão. Menino sobre menina igual a três quartos. Tudo bem? Até aí? Estamos juntos? Sempre. Se falasse meninos é dois quintos das meninas. Menino sobre meninas igual a dois quintos. Dessa forma você consegue aprender a matemática para a prova de PEI. A matemática na prova de PEI não vai ser um problema para você. Como não foi para a nossa aluna, você viu. Menino sobre meninas. Agora, ele pede o número de meninas em relação ao total. Ele pede para vocês o número de meninas em relação ao total. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho um número. Aí eu vou te falar. Questão desse jeito que dá razão e não tem um número, o que vocês vão fazer? Olha para cá, vai ficar muito simples. Vocês vão assumir que o número de meninos é três. Por quê? A razão mostra que é múltiplo. Ou seja, a razão está me mostrando que o número de meninos é um múltiplo de três. Qualquer múltiplo de três. E o número de meninas é um múltiplo de quatro. Então, malandramente, como essa não tem número nenhum, eu vou assumir que eu tenho três meninos e quatro meninas. Três meninos e quatro meninas. Pronto. Eu assumo que são três meninos e quatro meninas, sem medo de ser feliz, sempre. Aí eu faço isso sempre, sempre. E, consequentemente, como eu quero a razão de meninas para o total, o total vai ser a soma de todo mundo. O total é três mais quatro, que é sete. Pronto. Agora eu posso achar a razão de meninas para o total. Meninas são quantos? Quatro. O total são sete. Pronto. Essa é a razão de meninas para o total. Quatro sétimos. Marco o V da vitória, letra A. Acabou. Essa é a resposta. Ah, não acredito que é só isso. É só isso. Pode fazer isso que eu te falei sempre, que você vai acertar. Te garanto que matemática para a prova de PEI não vai ser o teu problema. Tá? Você sabe quem te deixa de fora. Não sabe, né? Matemática te deixa de fora. Então a gente está aqui para acabar. Mas para isso, o que você vai ter que fazer? Primeiro passo. Está escrito no canal. Primeiro passo para você transformar a tua vida. Está escrito no canal. Segundo passo. Assistir a playlist Matemática Básica para Passar, que está aqui, para recordar toda a base. E assistir toda a quinta, todos os vídeos, em especial, quinta-feira, sete horas da noite, que é para PEI. E o terceiro passo vem comigo que eu te falo. Tá? Vem comigo até o final que eu te conto qual é o terceiro passo que é ir. Vai chegar a outro nível. Se embora lá, para a próxima? Vamos para a próxima. Deixa eu beber uma água. Vamos lá. Durante uma aula, uma professora afirmou. Minha idade é um número natural que é, ao mesmo tempo, múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Então a idade dela é um múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Aí, ó, muito cuidado, hein? O produto dos algarismos que formam o número que representa a idade da professora é igual a você. Meu Deus, galera. Cara, vocês têm que estar em dia, porque cai direto em prova, com múltiplos. Ele falou que é um múltiplo de oito e divisor de setenta e dois. Como é que eu faço para achar os múltiplos de um número? Eu pego o número e vou multiplicando. Começando aqui do dois, ó. Oito vezes dois, dezesseis. Dezesseis é múltiplo de oito, entendeu? Eu pego o número e vou multiplicando. Oito vezes dois, oito vezes três, oito vezes quatro. O resultado, nesse caso aqui, o resultado foi dezesseis. O resultado que também for divisor de setenta e dois vai ser a idade da professora. Por exemplo, para você ver se é divisor, né? Você pega o setenta e dois e divide por dezesseis. Se a conta der exata, no caso não dá. Então, a professora não tem dezesseis anos. Até porque não ia dar, né? Agora eu vou na humildade. Oito vezes três dá vinte e quatro. Opa! Vinte e quatro. Se eu pegar setenta e dois e dividir por vinte e quatro, isso vai dar três e resto zero. Opa! Vinte e quatro. Ele é múltiplo de oito e é divisor de setenta e dois. Então, qual é a idade da professora? A idade da professora é vinte e quatro. Acabou. Essa é a idade da professora. Não tem mais nada. Caraca, é só isso, Renato? Tu é oito vezes dois, dezesseis. Oito vezes três, vinte e quatro é a idade de vinte e quatro. Tudo bem? Serviu no setenta e dois. Acabou. Eu nem faço outro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Zero trauma, zero trauma. Show. Então, vamos lá. Agora, pessoal, vem comigo aqui. Eu quero o produto dos algarismos. A resposta não é vinte e quatro, porque, na real, ele quer o produto dos algarismos. Fique muito ligado com isso, porque a prova da prefeitura, nas suas provas, eles pedem muito soma dos algarismos e produto dos algarismos. E o produto dos algarismos aqui, ó, os algarismos são dois e quatro. O produto vai ser dois vezes quatro, que é oito. Tudo bem? O produto é oito. Pronto. Essa é a minha resposta. Oito. Qual é a minha letra correta? A letra B de bola. Maravilha? Zero trauma. Tranquilo. Simbora lá para a próxima. A figura abaixo representa a planificação de um prisma. A quantidade de vértices desse prisma corresponde a você. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, primeira coisa. Vértice. Você, se você não conhece, você vai conhecer agora o macete que nós ensinamos no método MPP, que é muito poderoso para esse tipo de questão. É o macete dos prismas. A partir de agora, encontrar o número de vértices, de faces, de arestas de um prisma vai ser algo muito simples. Se você seguir esse macete aqui. Se você não gostar, não quer seguir, tudo bem, é com você. Mas eu te garanto que aqui tu vai levar dois segundos para fazer. Vamos lá. Como é que é o macete do prisma? O macete do prisma é muito simples. Você vai começar com VFA. V é vértice, F é face e A é aresta. E o macete para decorar é, vamos fazer amor. É isso mesmo. Repete aí em casa, brincadeirinha, tu decora. Vamos fazer amor de lado. Vamos fazer amor de lado. E aí vem o que tem que ser feito. Vez 2 mais 2 vezes 3. Quantidade de vezes, né? Então vamos lá. Vamos fazer amor de lado. Bota tudo. Vez 2 mais 2 vezes 3. Acabou. Essa brincadeira você aprende que, para encontrar o número de vértices de um prisma, é só você pegar o número de lados e multiplicar por 2. O número de lados, galera, é o número de lados da base. Nessa questão, quem é a base? Pode ser qualquer uma. Porque todas têm 4 lados. Então, o número de lados é 4. Acabou. O número de lados aí é 4. Acabou. Se o número de lados é 4, eu quero achar o número de vértices. O número de vértices é lados vezes 2. Qual o número de lados mesmo? 4 vezes 2. Isso dá 8. Está aí. Essa é a resposta. Qual o gabarito letra C? Lados vezes 2. Tudo bem? Acabou. Não precisa se estressar. Porque isso já acabou. Eu pensei em montar. Nada é contra. Pode montar. Mas olha o tempo que você ganhou com isso. E eu te dei até um macetinho para você decorar, né? Show de bola? Tranquilo? Então, simbora. Fazer a próxima. Isso cai em toda prova. Tá? Outro assunto que sempre cai. Essa questão é até da última prova de PF. Todas as questões aqui são de provas anteriores. Tá bom? Vamos lá. Em uma aula de ciências, um professor afirmou aos seus alunos que no Brasil, cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Esse percentual corresponde à seguinte fração. Cara, ele só quer passar para a fração 40%. Não pode errar, não tem nem conta. O que é porcentagem? Uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, vai ficar 40 sobre 100. Agora, é só você simplificar com calma. Segura a emoção. Corta o zero. Vai ficar 4 sobre 10. Agora, divide geral por 2. Vou dividir geral aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Então, é 2 quintos. Marco o V da vitória. Letra C. Tá aí. Matei. Show de bola? Maravilha, né? 2 quintos. Letra C. Ficou lindo. Agora, vamos à próxima questão. Não tenho o que fazer nessa. Ó, outro assunto que cai, que é o assunto de princípio multiplicativo. Vamos lá. Utilizando apenas os algarismos 2, 3, 4, 5, 7, o aluno pode escrever no máximo N números distintos. Com dois algarismos diferentes. Ó, são N números distintos com dois algarismos diferentes. O valor de N é, ele quer o valor de N. É você. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Calma aí. Vamos lá. Você quer formar número, né? E tem que ter dois algarismos. Aqui tá o primeiro, aqui tá o segundo. Pegou a visão? Deixa eu beber uma água. Primeiro e segundo. Os dois algarismos devem ser diferentes. Então, vamos lá. Aqui você tem que pensar nas possibilidades, não no número. Quantas possibilidades eu tenho? Ou seja, quantos números eu tenho pra botar ali? 3, 4, 5. Então, pro primeiro eu tenho 5 possibilidades. Por que 5? Porque pode ser qualquer um desses 5. Já pro segundo eu só vou ter 4. Por que no segundo eu só vou ter 4? Porque um número já foi usado no primeiro. Agora é só eu multiplicar. 5 vezes 4 dá 20. Marco o V da vitória. Letra B de bola. Não é R mais. Isso. O princípio multiplicativo é isso. Então, vamos lá. Por que ficou 5 ali? Porque são 5 possibilidades. Por que ficou 4 no outro? Porque são 4. Porque como são algarismos diferentes, não pode repetir. Letra B. Show de bola. Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Assim eu espero. Então, simbora lá. Então, olha só. Vou falar com você. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. E vai conhecer o terceiro passo. Recordando. Primeiro passo. Está escrito no canal. Segundo passo. Assistei a playlist Matemática Básica pra passar toda. E assisti especialmente toda quinta às 7 horas as nossas aulas pra P. Terceiro passo é pra te levar pro próximo nível. Pra chegar onde você nunca imaginou antes. Que é o nosso curso de P. Tem toda a teoria de matemática mais 6 bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Está curso pra P. Você vai clicar e vai assistir uma aula do nosso curso gratuita. Está lá. Vai ver todos os casos de sucesso de alunos nossos. E também os 6 bônus que nós preparamos pra vocês. Tá bom? Se você quer realmente estar compromissado com a sua transformação, esse curso vai fazer você chegar lá. E também participar da... Quando sair o edital. Participar da imersão. Da dobradinha. E de aulões que nós vamos fazer. Presenciais. Isso tudo aqui são presenciais. Isso aqui serão presenciais do MPP. Então, participe. Inersão dobradinha ao longe. Tá? Participa. Essa... Isso vai fazer você chegar no próximo nível. E você vai ver que faz toda a diferença. Como fez pra nossa lua. Que foi só na dobradinha de véspera. Show? Beleza, então? Então, tamo junto. Vamos ver agora a nossa frase. O preço da perfeição é a prática constante. Então, qual preço da perfeição é a prática constante? Se você quer chegar lá, tem que ter constante. Tem que ser constante. Lembra disso. Frequência. Essa frase. Antes de excelência. Você só vai conseguir a excelência se você for frequente. Que é o preço da perfeição. A prática constante. Tem que estar praticando. Por isso que a gente não parou. Antes de sair o edital. Quem tá com a gente acompanhando aí. Eu tenho certeza que estará na frente de muitos. Que vão deixar pra estudar lá. Tá legal? Então, tô ficando por aqui. Um beijo. Semana que vem eu tô de volta. Valeu, gente. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.